As bolsas do ProUni vão continuar sendo destinadas a estudantes de faixa de renda específicas, mas uma das novidades é a autorização de acesso ao programa por alunos que cursarem o ensino médio em escolas particulares e sem bolsa de estudos ou com bolsa parcial. Apesar de a medida ser controversa, na medida em que, em tese, poderia tornar o programa menos redistributivo, destaque-se que foi mantido o critério de renda, motivo pelo qual entendemos como positiva a inclusão desses estudantes, notadamente tendo em vista que a pandemia afetou a renda de muitas famílias brasileiras. A concessão de bolsas passa a seguir uma ordem de atendimento prioritário. Em primeiro lugar, estudantes com deficiência, seguidos por professores da rede pública, que vão cursar licenciatura ou pedagogia e depois estudantes em geral. O desempenho no Enem continua sendo critério. Tal medida fará com que a inclusão dessas pessoas seja mais isonômica, ao prever que ela se dará proporcionalmente à demanda de cada grupo. O trecho do texto que dispensa a comprovação da situação socioeconômica do candidato causou polêmica entre os parlamentares, mas foi mantido no projeto. Se nós olharmos todos os dias os cadastros do INSS, nós estamos vendo todos os anos famílias e pessoas beneficiárias de BPC, de programas de previdência, de pensão, sendo cancelados porque simplesmente não tinham direito a eles. Então, num país onde nós não temos cadastro único, nós não temos digitalização, confiar simplesmente na autodeclaração, tendo tão poucas vagas, me dá a intranquilidade de estarmos fazendo estar no caminho certo. E hoje a legislação brasileira é muito rígida na penalização daquele que falsifica. E aqui nós estamos tratando de estudantes universitários, pessoas que já tiveram oportunidade de frequentar um banco de escola, de ter um ensino para chegar dentro de uma universidade. Eu acredito que para fazer uma declaração falsa seria uma minoria. se eu aprender, se eu aprender, se eu aprender, se eu aprender, Obrigada.